Música Então, galera, estamos indo ali agora na torre A Que isso, Léo? Que porra é essa, mané? Nossa, parou, parou, parou Nossa, abre esse vidro, velho Música E o sorteio mensal do mês de maio serão de duas Alpes fade Mais cinco facas fade para sete vencedores diferentes Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais E para participar, basta depositar no csgo.net Utilizando o cupom SORTE neste mês de maio Cada dólar depositado é uma chance de ganhar Para participar, basta preencher o formulário que o link está aí na descrição Estamos chegando na torre Eiffel para fazer o conteúdo abrindo caixas A gente pegou bem o timing dela piscando ali em cima do trocadeiro Coisa mais linda do mundo E a torre Eiffel vai dar sorte, hein? Eu acho que vai vir a luva Eu acho que vai vir a luva Deus quiser, você confia, Léo? Confia muito Confia, confia, Serginho? Confio demais Então vamos para cima com tudo Vamos, bora Ó, abriu uma aqui enquanto anda Vamos ver se vai dar bom À toa É, deu ruim também Olha a torre Eiffel, que coisa linda Ó, gás, agora eu acho que melhorou, hein? Vamos ver Melhorou nada Nossa, a internet aqui na frente da torre Eiffel Não é tão boa Ó, travou de vez Ah, vou tentar resolver isso daqui o mais rápido possível, gás Espera aí Bora, clã Mais uma tentativa Opa, opa Mano, eu vou abrir essas caixas tudo, velho Eu vou terminar de abrir essas caixas tudo, mano Aqui na frente da torre Eiffel Ah, mano, vai ter que ser assim mesmo Tá bom, né, clã O que vale a intenção NT, NT, NT Realmente eu gostaria que a internet fosse muito melhor Pra conseguir fazer um bagulho Tipo, bonitinho pra vocês e tal Mas, o que vale a intenção Vamos lá Vai, tipo, ser com a roleta travando mesmo que a gente vai Tá muito frio aqui, gás Muito frio mesmo Nossa, vocês viram que passou a AK ali? Passou a AK Parou numa... Tec9, Tec9, Tec9 Mano, tá muito frio aqui, gás Muito frio mesmo Caralho Aí sim, hein Aí sim, hein Vem o item aqui Demorou até pra aparecer Achei que era um tipo de lag Mas tá lá, ó Torre Eiffel Naquele jeitão E o itemzinho rosa no CS até Guys, agora eu vou me distanciar um pouco da torre Minha intenção era fazer aqui bem pertinho Eu vou me distanciar um pouco E aí eu vou tentar gravar Porque eu acho que a torre da interferência no sinal Não sei, não sei Só sei que o 3G aqui, o 4G é muito ruim Ó, Clã, a gente veio um pouco mais pra frente Não dá pra ver muito bem a torre Mas ela tá ali, ó Aqui a internet ficou um pouco melhor Eu vou tentar novamente Abrir o restante das caixas Que tem aqui disponível Vamos tentar agora de novo Tá faltando algumas caixas ainda Vamos lá, Clã, destrancar a recepiente Ah, agora eu acho que vai, hein Tô tendo até que comprar mais algumas chaves Autorizar Então vamos gravar mais 10 caixas aqui Ah, agora tá lindo, ó Agora tá maravilhoso E vai vir a luva, ó Nunca que vem, né Bora lá, bora mais Vamos abrir essas 10 aqui Eu acho que já tá legal Vamos deixar o resto das caixas lá pro Louvre amanhã, fechou? Deixa o like aí no vídeo se tá gostando E lembrando que depois que a gente abrir essas 10 caixas aqui também A gente vai tentar aproveitar lá no CS GONET E com sorte, 40% de bônus Faltam mais 8 Tem o vinho Toma, Lielo 0,17 minimal air Temo calma, Lielo Toma, Lielo Caramba, Clã Que louco Não sei nem quanto que ela tá valendo, velho Mas agora falta... Não, não tá tudo isso, não O fio de teste, Lielo 0,17 Será que tá uns mil pontos? Vamos dar uma olhada então daqui a pouco Ó, a gente ganhou ela A internet começou a ficar um pouco pior Mas vamos aqui, ó Vamos terminar de abrir Bora Faltam mais 5, Clã Tô nem acreditando que deu bom, velho Acho que não pagou o depósito total que eu fiz Pra conseguir abrir essas caixas Porque não foi só essas daqui Foram outras que a gente abriu lá no Arco também Mas tá bom, velho Eu acho que essa M4 deve tá valendo na casa dos 500, 600 reais O Liel acha que tá na casa dos mil reais Agora eu já não sei também Eu tô meio por fora do preço dessa M4 especificamente Mais 3 pra finalizar E a gente vai lá pro CS Gonete Tentar ganhar alguma parada bem foda Mais duas Depois dessa última pra pro The Finish Nossa, velho Eu também tô curioso pra saber quanto vale essa M4 Viu aqui agora Viu? Quanto? Ela é normal, tá 300 reais 300, pronto Na mínima hora tá mil Tá mil a mínima hora? Ah, então deve ter um overpay pra ela tá com float 0,17 Mas, mano, tem que ter um legal Veio uma rosa E agora A vermelha Float da M4zinha Naquele jeitão Chama no Profit Agora bora pro CS Gonete Lembrando, se você for depositar no CS Gonete Utilize o cupom SORTE O cupom SORTE vai te dar 40% de bônus no teu depósito, tá? 40%, depositou 100, vira 140 Depositou 200, vira 280 Qualquer valor que você depositar O cupom SORTE vai te dar 40% de bônus no seu depósito Pô, guys, vamos tirar uma onda um pouco maior, né? Pra que que eu vou usar o tablet? Vamos fazer esse aprimoramento aqui no painel do Tesla Bora lá, ó Aprimoramento Vou tentar pegar uma skin aqui De uns 350 doll Fechou Uma Bowie Lory Pra mim essa Bowie Lory, negativo Para vocês Sorteio relâmpago Naquele jeitão Vamos fazer aquela estratégiazinha Padrão Vamos jogar um pouquinho aqui, ó 3% 3 tiros de 3% Depois na chapuleta Primeiro tiro Deu ruim Segundo tiro Deu ruim também Terceiro tiro Deu ruim Meu Deus Tô querendo ficar quietinho aqui Mas tô ótimo assim Mano, deu bom, guys Caramba Eu tava escapando o Red E mesmo assim Deu bom Mano, então na frente Do Arco do Triunfo A gente ganhou a Sport Globes Sling Shot E aqui na frente da Torre Eiffel Ganhamos a Bowie Lory Isso é csgo.net, meu querido Isso é cupom Sorte Cupom Sorte Que dá 40% De bônus No teu depósito Então já temos duas skins Aqui pra sortear pra vocês Duas skins pra sorteio relâmpago Deixa eu já pegar essa luvinha aqui de novo A luva não tá mais disponível Leozão, escolhe uma faca aqui pra sortear pra galera Tem a Falcon Crimson Web Tem a Huntsman Black Laminate Flip Black Laminate A AK que nós ganhou hoje A AK não, M4 que nós ganhou Naval Faca? Isso é uma faquinha, velho Uma... Posa, survivalzinho É ela que eu pensei, velho Survival Crimson Web Legal Ok Maravilha Verificando o status da compra Depois é só aceitar Essa skinzinha lá na Steam, papito Coisa simples Ó, gás Pega a visão Coloquei espetáculo de luzes aqui agora Vou fechar o Tesla E vamos ver como funciona Esse tal desse espetáculo Será que começa sozinho? Ô Nossa senhora Nós vai levar o taxadão Nós vai levar o taxadão pra caralho Nossa Vamos levar a multa, velho Puta que pariu Cancela essa po... Amanhã Amanhã a gente faz o espetáculo de luzes Guys Eu não imaginava que ia ser tão alto São uma da manhã Saiu o povo na sacada aqui do apartamento Virou um espetáculo pra geral Mano Mas vai ser expulso Mas vai ser expulso Vai ser Airbnb, velho Guys Então esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Eu vou ir no Tesla Fui, tchau Deus do céu O povo ficou indignado Com o espetáculo de luzes do Tesla Tchau Tchau